Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Hoje temos aqui o Luís. Olá Luís. A maneira como nós acabamos de nos conhecer foi engraçada. O Luís estava ao meio de uma viagem de moto por Portugal e estava a descansar na praia da Falésia e eu andava a fazer, a tentar também viver a minha vida e andava a vender livros na praia e acabei por vender aqui um livro a este rapaz. Luís, na altura eu lembro que tu me disseste que já tinhas dado duas voltas ao mundo, assim, uma cena. Isso já foi há alguns anos, não sei se... Não sei se disse isso. Diz? Não sei se disse isso. Ok, mas seja como for, pá, contávamos a dizer há um bocadinho... Memória seletiva. Memória seletiva, tipo, olhei para ti, é este que acho que tem cara de ter duas voltas ao mundo. Não, pode ter sido isso. Deixa-me corrigir-te, eu não estava a descansar, eu estava a trabalhar. Eu estava na praia da Falésia e estava a... Eu estava a fazer uma coisa sobre praias, uma volta de mota a Portugal e estava a escrever sobre praias. Aliás, é um livro que está por aí, sim. E estava a tentar micar a praia da Falésia. Aquela coisa, praia ligada à Vila Moura, onde vão as miúdas e os latagões musculados a ressacar depois das noites e tal. Estava nessa de olhar para aquilo, pós-noite de Vila Moura e tal. Estava assim nesse contexto. E, entretanto, curiosamente alguém já me tinha falado de ti em Faro. Tu já tinhas, tu tinhas já tentado vender um livro a alguém em Faro. E disse assim, epá, um tipo vendeu-me, tentou vender-me um livro com uma história e tal. Ou tinhas vendido mesmo um livro. Ok, tinha conseguido. Eu consegui. E eis que se não aparece alguém e diz assim, vende um livro é aquele ali. Sim, sim, sim. E ponta para mim e diz assim, olha o tipo de livro. E chamei-te imediatamente. Foi aí que isso aconteceu. Eu à procura de histórias e aparece um tipo com um livro cheio de histórias. Ah, bá, e por acaso até a crónica que tu depois escrevestes sobre isso. E escrevi uma crónica no Expresso. Acabou por me ajudar também a vender mais alguns livros, obviamente, como deves imaginar. Tu trouxeste aqui o teu próprio livro. Trouxe um livro que, enfim, que não é, tem uma parte de imagem muito forte, que é do Alfred Cunha, que é um fotógrafo essencial da fotografia portuguesa. Uma pessoa com quem colaboraste lá. Sim, foi uma pessoa com que eu fiz a minha primeira grande reportagem fora de Portugal e a minha primeira reportagem impactante, que eu fiz em 91 na Roménia, com os miúdos que o Gim de Chelsea tinha colocado em asilos para morrer, mas os miúdos insistiam em não morrer. Mas por isso porque estavam… Porquê? Porque eram os doentes, eram os deformados, eram os miúdos com SIDA, havia SIDA naquela altura porque havia… 10 anos de venda foi o Pinho do Venda. Tinham ido, os tipos que me iam estudar para a União Soviética, que se misturavam com os estudantes que vinham da África, dos países, enfim, havia ali uma… havia miúdos com SIDA e então esses miúdos, os dissidentes, os filhos dos dissidentes do regime também eram colocados ali, vários asilos, miúdos com autismo e tal. Estiveram-me tidos em três por cama e enfim… Mas como é que tu chegou de lá? Aquilo aí vou com a AMI, aliás, esse livro é feito para comemorar os 30 anos da AMI e nós vamos com a AMI. A AMI teve um papel de nos colocar aí em conjunto, fomos lá. E foi uma experiência duríssima, duríssima. O Alfredo, lembro-me o Alfredo, que já era um repórter… O Alfredo foi o fotógrafo do 25 de Abril, aquelas imagens todas do Salgramai, aquelas imagens conhecidas, tendo a olhar, o objetivo é… sou do Alfredo, é um fotógrafo… cada vez que eu vou com a calaça, uma fotografia dele, desde… as fotografias mais icónicas portuguesas, muitas coisas delas são do Alfredo, é um tipo preto e branco, muito conhecido. Mas… e fui com ele, mas só para ter uma ideia… assim, isso é uma história duríssima, essa história… essa história… porque essa história… esse tipo era o Afegão, que estava na Praça da Alegria, com um a retornar… um tipo que veio dos Estados Unidos português, e depois o Afegão acabou por morrer e nós encontramos… O Afegão havia este a fumar? Sim, encontramos… e esse tipo aí estava a coisa que tinha servido no exército dos Estados Unidos, o português… Ok… mas depois o tipo… o tipo Afegão acabou por morrer, misteriosamente, e nós encontramos o português num… quando andámos a fazer uma coisa sem abrigo, andámos o português num abrigo… Ok, ok… E o tipo quando nos viu entrou-me em paranoia porque dizia… eu não o matei, eu não o matei… A sério, o gajo tipo a primeira coisa que ele pensou foi que vocês nascem atrás dele… Sim, é uma coisa estranha… Que é uma coisa um bocado estranha de se dizer, não é tipo… Sim, sim, sim… mas foi isso, foi isso mesmo, exatamente, não sei… altamente bizarro… Bom, mas estamos aqui no texto de história de uma vez entre as outras… Se para teres uma noção, o Alfredo para entrar nestes quartos, porque os quartos depois… foi uma coisa bizarra… porque entretanto chegou uma… uma energia francesa que começou a a aquecer os quartos… porque era uma coisa que não… os quartos estavam gelados… e os miúdos estavam habituados a ter os quartos gelados… os miúdos nunca tinham… nunca tinham sido pegados… então tinham as pernas em posição pré-natal… Sim, sim… fertal… fertal… sim… e mesmo os miúdos não eram altistas… imitavam os altistas… borravam-se na cama durante dias… ninguém mudava aquilo… então quando começam a aquecer os quartos… uma energia começar a aquecer os quartos… eles começam a morrer… porque as bactérias… começaram a morrer… começaram a morrer… do que eu mais lembro quando vejo essas fotografias é dos cheiros… cada quarto tinha um cheiro diferente… uns cheiros pertreitos horríveis… o Alfredo vomitava antes de entrar para tirar fotografias… Sério? Tipo… antes de entrar… antes de entrar… antes de entrar eu vomitava… fazendo-me vomitar lá dentro… e até ao fim de uns dias comecei a interagir com as minhas… eu estava cheio de bichos… E como é que falavas… havia de algum tratamento… não… eu não vejo nada… não… não… eu não vejo estas coisas… não… sei que foi uma… foi bastante pesado para mim isso… ficou-me assim durante os tempos bater mal… houve duas reportagens da minha vida que me ficaram assim… agarradas assim… em tipo de espectro… foi essa e foi agora uma recente aí também… que… no Nigeria… Ok… quando… o Niger… o Niger é ali um país… alguros acima da Nigéria ninguém conhece muito bem porque foi parecido com o Niger é um país fechado muito fechado e cuja quase 30% da população é escrava 30%? mas é um tipo de escravatura que as pessoas tendem a não perceber porque são as pessoas são donas de outras pessoas uma aldeia é dona de outra aldeia e sempre assim foi passas por duas aldeias não compreendes nada passas num jeep por uma aldeia tens vezes duas aldeias mas não compreendes essa relação que existe mas uma aldeia é como se fosse gado da outra e sempre foi assim portanto os homens da aldeia podem ir buscar as mulheres daquela e usá-las e vou vê-las como uma espécie de casta são donas mesmo sim, sim e havia lá uma ONG que estava a tentar criar-me libertar tentar ver como é que conseguia através da União Europeia que estava lá libertar uma aldeia ou duas num teste de fazer essa experiência e essas fotografias estão aí nessa aldeia são essas fotografias que estão aí sempre procurando as igrejas aquela aldeia de baixo tentaram comprar a terra a aldeia de cima compraram tudo de maneira de tentar libertar aquela aldeia e fazer um projeto piloto de libertação de uma aldeia e fizeram uma escolinha e tal e as crianças estavam lá numa escola com um professor e tal que ia lá dar umas aulas portanto eu na minha ignorância quer dizer não sei perceber bem vamos lá ver a tal escola isso foi quando desculpa? foi em 2015 ok entrei na escola uma palhota com um quadro e entrei olhei para as crianças tentei falar com elas em francês e saí nada tudo isto é mal e depois fui ver as fotografias quando vi as fotografias vi que as meninas estavam completamente aterrorizadas estavam a tapar meninas de 9, 10 anos estavam-se a tapar o peito completamente aterrorizadas porque a ideia delas é que eu estava ali para as levar isso foi uma coisa que me criou um impacto em mim porque eu estava ali com aquela boa vontade bom dia como estão como é que te chamas aquela coisa branco vai haver uma aldeia de pretos aqui estou eu a ver-vos de repente olhas para as fotografias e vês deslocas o do outro eu olhando a fotografia para um canto e vês meninas com aquela coisa completamente aterrorizadas com a ideia de que eu estou ali para as levar e vês que elas são ainda são um objeto e continuaram a ser porquê? porque a aldeia de cima chegou ali tapou o buraco da água e eles tiveram que impedir para ser outra vez escravos delas e isto é é um conceito eu não falo disto ainda é uma cena como tu deves saber melhor que muitos nós muitas vezes quando vivemos aqui um bocado no nosso dia-a-dia acabamos por ter uma ideia um bocado errada acerca daquilo que realmente acontece por aí 4 horas de avião e nós já os tuaregs os tuaregs são as castas que existem entre os tuaregs os tuaregs mais escuros e os tuaregs mais claros em que os tuaregs mais claros escravizam os tuaregs mais escuros e eu vi isso lá sim, sim uma coisa coisa que é tão e vi um tipo que disse eu quero deixar de ser escravo que está aí nesse livro dizer que tu quer deixar de ser escravo e foi bater à porta da União Europeia e disse assim eu quero deixar de ser escravo mas sabes uma cena que e e teve o apoio da União Europeia que o apoiou contratou e disse assim ok tu vais deixar de ser escravo nos apoiamos-te e e foi assim e o Ibrahim disse ok estou aqui e entrou uma vez no hotel connosco e que as pessoas olharam para ele e não o criou ali ele disse não, não não tenham medo falem comigo aqui que eu sou um homem livre e um dia a União Europeia foi-se embora e ele desapareceu ele desapareceu? desapareceu porque precisava de matar há uma cena que me incomoda bocado às vezes nos viajantes é porque pá o pessoal começa a viajar e e apercebe-se essa diversidade cultural que há de uns sítios para os outros e e quer ser a pessoa mais tolerante e mais aberta possível mas às vezes acaba por tolerar cenas que são intoleráveis não é? tipo não sei eu tento sempre limpar-me o máximo que posso daquilo tudo que vi já porque eu tenho eu vou ter que escrever e isso vai ter que ser hoje em dia aquilo que tu escreves é passa a um crivo muito grande passa a um crivo muito grande de pessoas que te vão chamar burro, idiota, ignorante não é? já está sempre ali antigamente os jornais tinham outra proteção um tipo escrevia lá havia um tipo escrevia uma carta a dizer este tipo não sabe nada hoje em dia com as redes sociais tu escreves uma mais narada pá és completamente de assassinar e mais tu vais com outra vais para um fotógrafo e vais se acompanhas uma energia a qualquer lado eu estou a ver o que tu estás a ver não podes ir quer dizer podes inventar claro estão ali outras pessoas são testemunhas daquilo que tu estás a testemunhar portanto estão a ver o que tu estás a ver não é? tu não vais dizer que viste mil pessoas a desfilar pelo deserto estão ali contigo a ver a testemunhar aquilo tu estás a testemunhar mas a minha perspetiva de viajar é durante os anos 90 eu viajei muito era uma altura diferente eu viajei muito em trabalho como recordo e apanhei uma certa perspetiva interesseira no viajar que é viajar para alguma coisa viajar para escrever ou viajar para em trabalho para um livro para uma reportagem para uma crónica pelo que não sei viajar por viajar não sei comecei agora há pouco tempo levado pela namorada a viajar por viajar e é muito difícil mas o viajar por viajar é um termo um bocado ambíguo não é? ou até sabes viajar por viajar e simplesmente o viajar implica uma coisa diferente do que implica para outra pessoa há aquela aquela ideia do colecionismo já estive aqui 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 daram-me há dias um mapa para eu fazer uma raspar e dar o sentido de onde estive ainda está lá fechado porque se o que é que me interessa dessa porque é que eu faria isso eu confesso que já fiz algumas vezes eu lembro sei lá uma vez estava a 25 km de Liechtenstein e pensei pá vou lá e confesso fui um bocado naquela para saber que já fui a Liechtenstein agora não retirei nada de especial de Liechtenstein eu lembro de estar a caminhar aquilo é um país muito pequeno como se sabe cheio de bancos em Varduz na capital eu lembro um dia de estar a caminhar e de repente já estava na Suíça é um país realmente portanto confesso que acabei por ir um bocado nessa onda do registro essa ansiedade de colecionar eu já estive aqui 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 sim às vezes pode tomar conta demasiado dos nossos objetivos e esse mito que se criou ah não eu sou viajante não sou turista eu ou sou ou estou a trabalhar ou sou turista não tenho e na verdade não importa assim tanto é uma cena também que há uma cena da qual já pensei bastante e já tive essa conversa com alguns colegas viajantes ou colegas turistas o pessoal muitas vezes tenta usar um bocado como alto de estandarte tipo não 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 sou turista sou viajante não importa não são só palavras tipo tu estás no centro e o turista a área é turista ou estou a trabalhar e mesmo quando sou turista acabo sempre de fazer uma crónica porque é impossível eu tenho tanto para escrever o que acontece tanto necessito tanto de retirar de absorver material porque tenho que dar outputs para a Crónicas Express para a Crónicas GQ preciso mesmo quando vou em turismo tenho que trazer uma crónica então é uma hipótese não é? pois pois portanto podias ah não eu estou aqui não estou sou turista quer dizer vou um fim de semana a Londres sou o quê? sou um viajante? não mas também eu suponho que seja uma cena que te saia bastante natural se calhar tipo imagina não sei se imagina que sabias por algum acaso que não ias vender aquela crónica se calhar até escrevias na mesma não sei não só por obrigação pelo amor de Deus pelo amor de Deus é horrível teres que escrever teres que ser obrigado teres que escrever sem ser obrigado a recurso ok ok tenho que ser sincero obrigado a recurso aqui estão a ver o país que vai afundar no Bangladesh já foste a Bangladesh? eu nunca fui ao Bangladesh pá estive na Índia lá estive na Nepal estive na China o Bangladesh é é a Índia levada à extrema pobreza a Índia que por si só já não é exatamente a Noruega em termos de rica o Bangladesh adorava ser é um erro o Bangladesh é um erro não sei se sabes como é que aquilo foi formado porque isto é um ocidental oriental sim aquilo foi ali mas depois deram ao Bangladesh ali os deltas dos centenas de rios e empurraram-nos para ali aquilo não não é funcional em termos de país pelo 170 e tal criaram ali aquela zona nos deltas 10 rios e aquilo não pode funcionar nunca poderá funcionar eu vejo uma cena que acho fenomenal é que é um país que não é muito grande mas tem tipo 200 milhões de pessoas assim na cena pois e agora com subida das águas daí o país que se vai afundar subida das águas e o gelo dos Himalaias a vir pelos rios todos abaixo é impossível não e depois é de uma pobreza atroz tem tudo que tem mau ainda eu estive naquelas naquelas imensas favelas da daquelas slums da da aquelas imensas slums da do Bangladesh e o pessoal lá como é que também como é que te vê eu estive lá na altura do Mundial de Futebol o último sim no Brasil Brasil não no Brasil foi em 2016 no Brasil foi em 2015 em 2014 em 2014 sim quando havia bandeiras de Portugal e do Brasil e do Carpecato do Ronaldo coisas extraordinárias não sabia de onde é que eu vi que eu vi pá é é Índia enfim Índia para pior não sei aquilo é meio bizarro não eu não consigo aquilo é e depois aquela estrada é mil vezes pior que a Índia tu estás a morrer a cada três segundos leva-te à exaustão a sensação de morte constante vais mais tens de fazer 300 km de estrada com o motorista de lado claro e em cada minuto tu esperas morrer cinco vezes então aquilo leva-te a uma exaustão de morte constante que que enfim e depois aquilo tudo aquilo é o excesso de poluição as pessoas intoxicadas pela pelos resíduos tóxicos das fábricas de tecidos aquilo é uma humanidade levada ao desespero sabes então tu perguntas-te porquê porquê isto é que há ali um sentido de não é um ponto de interrogação sobretudo não é porquê isto porquê opá correndo o risco de aparecer aqui um hippie nós também acabamos muitas vezes por contribuir para isso não é quando nós contamos sim mas nós claro contribuímos os tecidos os navios que vão lá ser desmantelados aquilo é uma lixeira da nossa própria humanidade dos tecidos que vão lá das t-shirts que vão ser feitas mas depois toda aquela gente também aquela imensa imensa quantidade de humanos mas depois também tens aquelas coisas completamente extraordinárias que é tu sabes o que é que são aqueles slums aquela quantidade o problema dos slums é como tirar ali os objetos humanos os objetos animais porque muitos deles têm porcos lá e com coisas naquelas imensas favelas mas como saem de lá aqueles objetos a dar livre um dos problemas de todas aquelas cidades é como tirar os objetos não é? aquela chuva a cair naquela imenso calor abafado depois de repente fez a sair uma menina em farda impecavelmente branca dali e tu dizes como é que é possível ela estar ali impecavelmente fardada para ir para a escola olha aquela imagem sim 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 não é? tens de estar à espera de ser tens de estar sempre à espera de ser capaz de surpreender não é? porque se deixas a adormecer os teus sentidos e é isso que é muitas vezes que as pessoas que viajam muito deixam que é ficar adormentes não com os teus sentidos nunca já viram tudo já sabem tudo já sei tudo já sei tudo já vou e então já não conseguem perceber o extraordinário não é? sim 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 desligam o extraordinário para ser a coisa eu já eu já é assim de repente há aquela coisa aquele calor aquela coisa suja que te deixa ali na de repente há aquela menina a sair de um daqueles slams quando tu sabes que é uma umidade suja como é? eu sinto um caso desse hábito de achar que já sabe tudo de uma maneira que eu acho que até é mais ou menos normal e expectável que é o que acontece por exemplo em Portugal isto é porque nós vivemos cá e nós tipo já estamos bastante habituados aos modos das gentes mas eu sei por exemplo eu recebo muitos couchsurfers e pá eu lembro eu sou de Valcâmbra e pá em Valcâmbra não há assim muitas coisas para ver e então pá levo-os à Serra da Freita não sei se já foste a Serra da Freita uma vez tem lá a Freixa de Mezarela que é a maior queda d'água da Península Ibérica e tipo às vezes e levo-os para aquelas aldeiazinhas e aparece aquela senhora de bigode que vem do campo e tal e aí que eu relemo e ah isto é interessante isto é bonito os raios delas exatamente e senti isso também eu vivi em Birmingham em Birmingham em Inglaterra uma cidade que não tem nada especial mas quando eles recebiam os meus couchsurfers e eu ia levá-los a caminhar pelos canais e que lá eles tinham 1.5 vezes o número de canais do NED e tudo mais e acabava por conseguir ver mais essa realidade que está lá mas à qual nós nos habituamos bastante depois há outra coisa que é a tua capacidade de reagir a certas coisas então aí por exemplo o sismo o sismo nós fomos nós fomos fazer o sismo no Nepal no Nepal houve um sismo 4 anos e 5 depois é muito interessante ver como é que as pessoas reagem a muita coisa eu tive muita reportagem nos anos 90 fiz muito cenário de guerra essas coisas todas e tal agora fomos ao sismo no Nepal e pronto o sismo já tinha acontecido íamos lá nos destrojos nas aldeias destruídas e tal ver aquela gente como aquela gente reage e tal é um país muito interessante do ponto de vista as pessoas têm um outro esquema mental como não foram colonizados nunca não houve colonização tem uma tem outra outra perspectiva da vida não tem uma uma estrutura mental burocrática ocidental nunca tiveram um uma estrutura ocidental lá sim 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 claro enfim nesse aspecto é muito interessante onde está o dono de pau mas estávamos lá quase a vir e de repente ooooooooh 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 o que é isto? é um sismo um sismo 7.8 que é uma coisa não estás bem a ver ao contrário do que começou a pensar pois estava cá fora num jardim no hotel nós estamos a viver nesse dia e ao contrário do que se pensa o sismo não é assim cá fora até rondula assim nos disseram fiquei muito surpreendido até faz aqui uma impressão no ouvido interno e eu tentado tirar o código do telemóvel para filmar ainda consegui filmar e depois feito estúpido aparece a rira agregalhada agregalhada a rir sim agregalhada e tal uma reação totalmente nervosa sim sim e aquilo era um hotel em que estavam jornalistas alguns e tal e ver as reações diferenciadas das pessoas os nepaleses sentados tranquilos e tal e depois um jornalista da de Al Jazeera a chorar e a querer ir para casa e não sei o que e tirar-me daqui e tirar-me daqui e as diferentes reações que as pessoas tinham o pânico e de repente a uma coisa que é diferente de um ataque ou do que é tu não sabes se aquilo é é o sismo primeiro se é o primeiro se é o grande se o grande vem e não é estás sempre à espera de ver se aquilo não tu não sabes ao contrário dos filmes que faltam 10 minutos para acabar se aquilo é o big one ou se o big one vem e tu não sabes não é sim 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 então tens que manter a calma o que é que podes fazer aguenta-te a bomboca não é e então tens que estar ali o meu companheiro estava um bocado manteve-se calma e tal mas bueno e depois tem um tipo comigo italiano acho que a parte negra dos olhos ele abriram completamente calou-se teve dois dias sem falar dois dias não abriu a boca dois dias nada certo e depois houve bem aqui umas 100 réplicas assim nas horas seguidas que era uma coisa nós estávamos de carro para o aeroporto liguei para Lisboa a perguntar para o jornal a perguntar se queriam que eu ficasse e eles disseram não não acrescentas nada ok e o pessoal como é que lhe dava foi muito sim ligaram para cá após o primeiro quero dizer tem um pânico e tal o pessoal lá é completamente como é que eu explico eu quando me apanhei no avião o policia da Alfangas pediu-me desculpa por causa do sismo foi é uma coisa diferente ela é uma mentalidade diferente no palo quase agora o barulho de um prédio com a partir um prédio com prédio mesmo prédio com fundações e com aquele com rame com quase com cimento e a partir por dentro é uma coisa que faz um barulho é uma coisa que torce e parte e quando um prédio a partir imagino o que eu faz e tu vais de um carro que tem aquelas centenas de motorentas à tua frente e há uma réplica e as motores caem todas parece que há assim uma mão que faz assim a minha vida ia chorar e eu no carro eu te fio lá e assim mas este foi grande o meu medo era passar um sebaste dos túneis dos viadutos sim 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 ou se quando vais para um sítio desses ou tens tens que levar um espírito que é um pode-te acontecer qualquer coisa dois não te vai acontecer nada pode-te acontecer esse espírito se não prepare for the worst expect the best quem vai para esse sítio tem filhos bebês tem coisas entra em pânico mas é natural isto é mais a perder eu costumo pensar numa análise porque eu acho que às vezes uma pessoa leva com uma pessoa que se aventura para sítios menos habituais às vezes leva com mais vou dizer a palavra elogio talvez do que é merecida por exemplo ou quando fui para a África por exemplo a probabilidade de morrer se calhar é um em mil por exemplo portanto acaba por ser um cálculo um cálculo bastante está-se bem tipo estou disposto a arriscar um milésimo de probabilidade o que é que pode adivir dos outros 999 em mil pode adivir ter este tipo de experiência e realmente algo que há um risco há um risco calculado eu estou neste momento sempre disposto que estão as nossas tropas na República Centro-Africana eu não quero ir não consigo não tenho ninguém para ir nem coisas não tens ninguém nem fotógrafo por exemplo sim mesmo fotógrafo depois tens de ser um fotógrafo que tenha alguma eu não posso ir com nenhum fotógrafo que conheça que não saiba como é que reage e tal pois depois quero ir para outros lados mas não há quem há muitas coisas dessas que eu cá para ir ainda pago dinheiro para ir mesmo para jornal hoje em dia o jornal não quero não tenho nem para essas coisas reportagem de guerra é uma coisa caríssima imagino vejo para lá para arranjar-se um carro e para pagar-se um tipo contigo e um guia e não sei não se esquece é uma coisa brutal isso é uma coisa que me intrigou um pouco os fixers onde é que se arranja um fixer há alguma base de dados de fixers não os fixers estão lá são jornalistas como tu os fixers não os fixers quando os tipos estão lá para arranjar-se malta que te arranja contacto não estão lá isso é horror isso não estão lá nos hotéis acaba por aparecer há sempre um tipo que conhece um tipo que resolve o problema ok ok são os tipos que precisam de dinheiro e que estão lá para arranjar é o é o é o é o Zé Rasca que lá anda e que precisa de coisa então é o mas fazeres uma reportagem de guerra dá-te aquela repara não aquela semelina não atualmente não é atualmente há os tipos que estão lá nos locais e que são já estão passados ou tens as grandes organizações que mesmo assim protegem as suas pessoas altamente como a CNN tem lá um ou outro tipo aos locais e ter-nos bem bem protegidos ter uma outra situação mais ou menos perigosa houve em Mossul uma situação em que estava uma jornalista dentro de um um carro foi atacado e é muito raro isso já acontecer os tipos de oizis o Daesh apanhar mas na lista do CNN era melhor que gostavam gostavam de apanhar não é e tanto é que apanham às vezes mas não é já já eles não não se deixam e tens uns tipos de facto que estão lá vivem lá mas é uma vida miserável aqueles tipos que têm e depois já não conseguem vender as imagens ninguém quer aquilo ok quem é que quer passar imagens de combates ok é raro é raro já não vejo isso em televisões estás a ver agora na CNN o ataque final àquela última àquela última reduto e é um tipo que está de facto a fazer aquelas imagens dos ataques ao último reduto do Daesh é um tipo que anda para lá com eles e pá vê-se agora e depois acaba desaparece a guerra desapareceu desapareceu dos telejornais ninguém quer saber do Iêmen não vês nada também talvez será porque há menos guerra hoje em dia do que antigamente pode ser mas também não vês a miséria nem a pobreza nem a fome que ninguém quer ver mas também não é por isso é porque nós não queremos este é um momento em que as pessoas se fecharam em que os países se fecharam e não querem saber do outro o momento de empatia em relação ao outro terminou estamos a ver uma época em que há os nacionalismos os ismos todos em que sou eu a época dos países que estão a fechar não querem saber dos migrões não querem saber dos refugiados não querem saber muito menos querem saber dos outros países aqueles movimentos que se viram nos anos 90 e 2000 da solidariedade aviões carregados tudo e mais alguma coisa há agora um pequeno movimento em relação à Venezuela mas é só por uma questão ideológica de querer mandar abaixo o Maduro não sei se terá que ver com obviamente nós temos vários aspectos na nossa cultura ocidental que são fenomenais em termos de liberdades individuais e tudo mais mas eu sinto um bocado que nós vivemos muito o eu tu és importante tu és boete especial tu és espetacular e esse individualismo se calhar às vezes pode acabar por tingir um bocado por exemplo eu sempre tive a ideia que que os portugueses eram super tolerantes e super abertos e tudo mais quando veio esta vamos dizer que o 2015 foi um momento pivotal na altura da crise dos refugiados era quando se falava mais e nessa altura eu comecei a ver no meu filho de Facebook apá cenas eu acho que uma pessoa obviamente tem o direito de ser contra a vinda de um refugiado mas depende um bocado da razão que a pessoa vai apresentar se a pessoa me disser que não quer isso porque não quer receber escória aí eu já não aceito tão bem esse argumento porque não é um argumento todo é até um ataque e não sei se isso não tem a ver um bocado com lá está tipo o eu eu sou o importante os confiores mandaram muito o conceito que as pessoas expõem-se tínhamos a ideia que éramos um povo tolerante agora nunca tivemos esses problemas basicamente nunca tivemos assim a maior parte da migração que nós temos é de países cristãos e uma pessoa até pode não ser cristão de maneira nenhuma mas ainda assim isso fazer com que se sinta que lhe faça um bocado de espécie pessoas que não partilham da mesma cultura em termos da religião por exemplo portanto eu acho que é basicamente é fácil uma pessoa ser tolerante quando nem sequer é confrontada com qualquer tipo de problema em relação a isso não diria eu o racismo é das coisas que a minha impressão me faz não posso outra coisa que tem a ver é com com os medos das das apreferências culturais coisas religiosas e tal isso a Europa teve algumas eu acho que teve algumas algumas pode ter cometido alguns erros quando permitiu a questão de guetos e de não aculturações neste momento a Europa está cheia de guetos culturais e religiosos que agora não vai dar o que há de fazer com aquilo não é? na França na Bélgica sim sim em Mercéia por exemplo sim aquilo é um problema mas o que é que tu podias fazer porque se é um como tu obviamente sabes é delicado porque tipo também não estás a proibir as pessoas juntarem num determinado bairro com pessoas cujo é delicado mas e agora? desculpa? e agora? exato eu não estou a dizer que estou na posse da solução ideal a questão é que partiu logo o princípio que era delicado e agora tem esse problema nas mãos e a Europa vai ter esse problema nos próximos décadas bastante grande para resolver mas enfim isso já é o tipo de viagem que estamos aqui a fazer é verdade olha muito obrigado Luís foi importante mas deixa-me só para terminar sabe qual foi a viagem mais interessante que eu fiz na vida foi a que se refere foi uma viagem de concordo à volta do mundo e aí se você chegasse a andar de concordo dei-me a volta ao mundo como é que foi? foi foi Lisboa Lisboa em 33 horas sem parar? não tínhamos que parar fizemos paragens e na altura era tínhamos que fazer escalas de 90 minutos era obrigatório os aviões e então foi Lisboa Lisboa porque porque a Air France achou que foi o melhor para a Air France porque fazia logo ali aquele que as primeiras leg de Atlântico porque o avião não podia passar muito por acima da terra porque ia destruir a onda de choque ia destruir as casas por baixo ele tinha que andar essencialmente para a Oceano portanto fizemos Lisboa República Dominicana República Acapulco Acapulco Guama Guama Bangkok Bangkok Bahrein Bahrein Lisboa e entrámos para o Guinness eu estive no Guinness a sério? a sério não sei saída já não o voo comercial tendo sido o recorde o voo comercial mais rápido sempre porque iam lá 80 pessoas 80 passageiros e foi uma viagem interessantíssima porque levantava voo Mach 2 a tripulação de topo da Air France dá caviar e vinho tudo bem descia eu chegava lá estava uma pessoa a fazer não foste convidado lembraste? não tinham que levar um português como saiam daqui tinham que levar um português e ele estava não eu estava a discutir com um diretor do público na altura estava numa discussão qualquer no gabinete dele e a secretária liga e diz assim Zé preciso saber quem é que vai ele estava em voz alta e eu disse assim vou eu vou ele disse vai Luís Pedro e continua a discussão e no final da discussão diz assim onde é que eu vou vais dar uma volta ao mundo não concordo ah claro vai sempre é sempre uma série de coisas que foi sempre assim não sei quem é que vai e eu fiz assim vou eu onde é que vais não vou para onde vais para não sei vais fazer a festa do forcado não sei lá portanto era sempre para tirar para a frente exato muito obrigado eu é que agradeço no meu livro de motas também lá custarás claro obviamente isso está à venda no site da AMI da Assistência Médica Internacional ainda há livros para vender acho eu ok fixe portanto já sabem enquanto não chega esse livro das motas tenho aqui toda a esperança do mundo com fotos de um dos mais renomados fotógrafos o Alfredo Cunha cedo portugueses e quanto a nós em casa até para a semana e já sabem podem se conhecerem alguém que tenha histórias espetaculares para contar o meu instagram pedro on the road mandem mensagem e teria todo o gosto e ler o livro dele que é fantástico obrigado todas as suas palavras leiam o meu livro já agora também podem comprar em daquiali.com eu quando as outras pessoas têm livros eu tento não falar do meu que é para não roubar um bocado a ser mas vale a pena eu leio de enfiada e obviamente fiquei contente que tenhas gostado eu gostei mesmo verdadeiramente porque como eu tenho aquela linguagem um bocado mais como quem fala se calhar o gajo não vai gostar gostei gostei verdadeiramente até para a semana e aí Obrigado.